As matrículas na rede estadual de ensino começou movimentado nas escolas hamburguense. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano no ensino médio, na educação profissional e no curso normal, vão até o dia 10 deste mês. Pais que não tiverem encaminhado a inscrição de seus filhos devem procurar a escola mais próxima ou acessar a internet. Aqueles que se inscreveram no site, no período de 4 a 10 e de 25 a 31, é a efetivação da matrícula dos inscritos presencial na escola. O que se orienta aos pais? Aqueles pais que perderam o período de inscrições de outubro podem procurar a escola ou acessar de casa a internet e se inscrever. O colégio 25 de julho alerta para a necessidade de toda a documentação. Cópia do CPF, identidade, comprovante de residência, certidão de nascimento quando menores e duas fotos 3x4. O diretor ainda cita o horário de atendimento. Das 8 horas ao meio-dia e das 13 às 20 horas sem interrupção no período de tarde e noite.